Podia, Ficar, Odia, Entero, Vendo, O, Manta, Abrindo, Pacotes, Da, Pokémon. Sabe contar bem, né? 6nis créer, 3 combina, 3 combina, 4 troubles packs aqui, então. E agora sim, um Charizard art especial virar. Tô até uniformizado pra ele aqui, galera, olha aí. E eu já vou avisando você Se ele vier aqui, eu vou bater asa aqui E eu vou pro apartamento Mentira, pode fazer isso não, viu? Então já deixa esse likezão aí, ó Que você não deixou o like ainda Eu vou ficar segurando isso aqui, ó Até você deixar o like É pesado Deixa o like logo Deixa ele... Tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil Puta vida Vamos nessa morcegada Vamos começar tão agilizado Que eu fui tão mula Que eu comecei a gravar com essa câmera Mas eu não gravei com a câmera de baixo E eu só abri esse pacote Quando eu abri, eu percebi que não estava gravando, tá? Então, galera, vamos fazer o seguinte, ó Já vamos passar no sovaca aqui a booster box inteira Me ajuda aí Sovacão E aqui na mesa é o seguinte, galera Eu vou abrir aqui, ó Tem quatro booster box Eu vou abrir essas quatro Depois eu coloco mais quatro aqui E a gente vai vendo o que dá, tá bom? E lembrando que os códigos Eu não vou estar passando ainda nesse vídeo Porque eu estou guardando aqui, galera Pra gente... Pra eu conseguir fazer o vídeo do online pra vocês E como esse vídeo aqui, meu É 300, são 300 pacotes Então vocês sabem que eu vou agilizar o máximo possível aqui Abrindo o correrão aqui Não vou estar olhando as cartas normais, tá? Eu posso fazer algum comentário ou outro Mas aqui, o que interessa pra gente São as Ultrasaras e o Charizard Arte Especial Lembrando que a gente é domador De o... De Arte Especial Aaaaaaah 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 Boa Galera Uma booster Uma gold pack Gold pack Nossa Meu Deus Uh Galera Booster app da Epic Game Não Não é Arte Especial ainda Muito parecido Mas essa aqui é a Fuarte, tá? Tem ela secreta rara também Dourada Então tá aí, galera Nosso Charizard já veio logo de cara aqui, ó Tão trajado, moleque Aí sim, o gold pack Junto com o Charizard, o Fuarte E a Poppy Isso aí é a força do quê? Do sovaco de vocês Obrigado E booster épico da Epic Game, galera Quer comprar os produtos aqui E cartas avulsas? É na Epic Game, tá bom? Usa nosso cupom Descotumorcegado O link tá na descrição fixado no comentário E aí, galera Beleza Então Charizard aí Você já viu o valor, né? Agora há pouco E agora sim A Poppy Apoiador nova aí Mova duas energias E os pokémons para outros pokémons seus Que também vai ser Eu acho que a Poppy vai jogar, hein? E a Fuarte Isso aqui é a Fuarte? Ou é a arte especial dela? Não sei Ai, meu Deus De qualquer maneira Sendo ou não Vamos proteger elas aqui, galera E esses pacotinhos aqui Esses shields Protetores de cartas Você encontra também na Epic Game, tá bom? Tem uns transparentes E também tem uns mais boladão Galera Muito bom E essa coleção aqui, galera Ela tem Ai, Charizard Eu não acredito, moleque Obrigado pelo like Obrigado pelo like Começamos bem demais Começamos bem demais Vamos embora Ole, ole, chonk Mas essa carta eu já tirei Então essa aqui vai voltar para a Epic, galera Eu fico com as cartas que eu não tenho ainda E as repetidas eu mando de volta para a Epic, tá? Porque eles Mano, olha o tanto de produto que eles mandam para a gente Então Eu também não quero desfalcar o nosso parceiro lá Para vocês poderem comprar as cartas avulsas Eles também tomaram prejuízo, né, galera? Então Eu fico aqui com uma copiazinha aqui E o restante A gente manda de volta para eles Beleza, galera? Ai, galera Já estou Nossa, ó Nosso primeiro Charizard Na primeira Booster Box Aí sim Aí sim Vamos embora Como eu estava falando para vocês, galera Aqui a gente vai abrir rapidão Olhando mais as Ultras Raras mesmo Em busca mesmo Que esse vídeo aqui, ó É para isso Para você tomar aquele lanchinho E ir atrás das raridades, tá, galera? E coloca para mim no comentário O que você está lanchando aí? Mas coloca mesmo O que você está lanchando? Está lanchando alguma coisa? Está assistindo com quem? Você está assistindo com algum amigo? Alguma amiga? Namoradinha? Namoradinha? O esposo? Marido? Noivo? Noiva? E aí? Pai? Pai? Mãe? Mãe? E aí? Com quem vocês estão assistindo aí, galera? Fala para nós aí E já pede para a pessoa passar o suvaco aí no seu celular Se você está assistindo no celular, na TV, no monitor Para ajudar a gente, né? Passa aí Está assistindo no celular? Levanta o suvaco da pessoa agora O sinfoninho está caindo Levanta o suvaco da pessoa agora Nesse exato momento E passa o celular lá Tá bom? Se não, levanta aí e passa na TV Me ajuda Ai, cara O importante é vocês darem risada disso, tá? Ai, cara E agradecer mesmo Cara Esse aqui é um dos quadros que eu mais gosto do canal, galera Eu abri 300 pacotes Sempre quando lança uma coleção nova Não sei se eu vou conseguir fazer isso na coleção 151, né? 151, galera Porque ela vai ser bem escassa no Brasil Acredito, eu, né? Pela popularidade que ela teve lá fora Então acho que aqui no Brasil vai ser bem escasso Então acho que eu não vou conseguir abrir 300 pacotes Mas vou conversar com a Epic lá Para ver o que a gente consegue fazer Tá bom? É... Vambora Soco vingativo E nada E também É o seguinte Esse... Esse vídeo De 300 pacotes Ele também me ajuda muito, galera Sabe? Aqui Eu consegui fazer aquele vídeo de fichário Completando a minha coleção, entendeu? Então uma carta de cada Que as regulares Essas assim, ó Ó os Larvitarzinhos Tem uma arte especial desse Larvitar aqui nessa coleção Tomara que a gente tire Então Essas cartas que não são ultra raras Eu acabo ficando com 4 de cada E põe no meu fichário As ultras raras Eu fico com 1 de cada E mando as repetidas para a Epic, entendeu? Então... É isso É essa parada E aí me ajuda muito Ó, galera Tá acabando lá... Acabou lá direito, hein? E aí, dessa maneira A gente consegue aqui Fazer o vídeo do fichário Para vocês também E... É repetida Não é... Não é good pack? Não é good pack Galera É... Já tirei a Nintels Então, ó Epic Game Vai para vocês aí, hein? E aí a galera Que quer comprar essa carta linda Do Nintels Já fica esperta Vai ter para vender lá Se não já tiver Eu acho que já deve ter Algumas unidades lá Então, galera Essa aqui é uma das cartas Mais raras E lindas E valiosas Da coleção Tá bom? Ela... O Nintels não está jogando Assim e tal Mas é a carta lá De 150 pokémons, né? Então, tá aí Nintels Que eu tirei No meu primeiro vídeo Dessa coleção Na primeira booster box, galera Então, essa booster box Está maravilhosa Vou pegar aqui O protetorzinho Porque, né? Por que que ela está maravilhosa? Porque já tiramos 4 ultra raras aqui Desse lá Só no lado direito E uma delas Foi o Charizard Full Art E a outra foi O Nine Tales Ô, louco Vamos colocar o Nine Tales Aqui, galera E vamos agora Para o lado esquerdo Partiu, é gol Vambora Está gravando, está gravando Não imagina se eu estivesse Percebendo que eu estou gravando Que não estava gravando Na mesa só agora Ainda bem que eu vi rápido, né? É o Mulalvão Hashtag Mulalvão No comentário aí, gente Então, como eu estava falando Para vocês Da coleção aqui Essa coleção Ó, ó Ó, tem um carrão É o carrão Full Art, moleque Tem arte especial dele também Carrão Full Art Que está jogando aí Em breve Toda quinta-feira A gente tem vídeo De estudo de deck Para vocês aqui, galera Não é Gold Pack, não E aí Boa E esse carrão Tem um deckzinho, tá? Está um deckzinho interessante E toda quinta-feira Tem um vídeo de deck, né? Estudo de deck E aí, em breve Eu vou estar trazendo Esse carrão aqui Para vocês, tá? Vou colocar um pouquinho Atrás aqui do Nine Tales E vamos! Se está interessante Está interessante Mas falando ainda, né? Sobre a coleção Que eu não consigo terminar O que eu falo Mas tudo bem Pode vir muita outra rara Não me importa Essa coleção, galera Do set, né? Escarlate e Violeta É o que menos tem cartas Então se você quiser colecionar Esse deck Esse deck Essa coleção Acho que é uma boa, hein? Porque ela tem Mais ou menos Até, assim Acho que umas 20 cartas a menos Para você ter noção Carta dourada Secreta rara Nessa coleção Só tem três Que é o Charizard Charizard mesmo Essa versão aqui Que a gente tirou Só que dourada Tem a energia de fogo Dourada E tem o estágio O estágio, né? Artazon Dourada Entendeu? Já nas outras coleções passadas O Escarlate e Violeta mesmo Em evolução espaldeia Tinha mais Acho que tinha seis Secreta raras Douradona Entendeu? Então Enfim Tem menos cartas Tem menos Artes especiais também Tá? E aí eu estou até curioso Para ver Como é que vai ser O vídeo de fichários Será que pela primeira vez Ô! Cachorrão aqui Bem regular Mas tá bom Tá legal Eu não tinha Então vai para a minha coleção E aí eu quero ver Será que Abrir uns 300 pacotes Galera Vai ser o suficiente Para a gente conseguir Zerar Essa Essa coleção aqui Eu chegar bem perto disso Eu estou bem curioso E esse vídeo de fichário Galera Vai sair nos Não nessa semana ainda Mas eu imagino que daqui Umas duas semanas Por quê? Porque eu estou galera Preparando junto com a Epic Game Um vídeo épico Um vídeo épico Da Epic Game Sábado que vem Sábado que vem Já posso anunciar para vocês A gente vai ter Outro vídeo Abrindo 300 pacotes Galera É Só que Vai ser Opa Na Niteus Levanta Na Niteus Levanta aí Só que galera Vai ser muito especial Por quê? Porque vai ser 300 pacotes De Elite Trainer Box Tudo da Elite Trainer Box É Faz as contas aí Cada Elite Trainer Box Vem 20 pacotes Certo? Então quantos da Elite Trainer Box Eu vou ter que abrir No sábado que vem Para a gente abrir 300 pacotes Coloca aí Quantas? E graças a Epic A Epic ajuda muito Peguei dois pacotes Sem querer Então obrigado a Epic Obrigado pela confiança Tanto em mim Quanto nos inscritos Em vocês também Que vocês engajam Que vocês curtem os vídeos Que vocês deixam o like O like é muito importante Ele é de graça E ajuda muito na divulgação Na avaliação E ajuda muito Em todo tipo de métrica Entendeu? Então Você pode achar que é meio bobo Deixa o like Vou deixar um comentário Para quê? Cara deixa Por exemplo O que eu pergunto Pode responder Sabe? Eu amo Eu amo chegar à noite Ó Essa carta do Entei aqui Tá linda hein Tá lindona Eu amo Chegar no final do dia galera Deitar na cama ali e tal Depois de uma leitura Assistir um videozinho Assistir uns filmes Uma série com a Sandrinha Fazer o quê? Ó Eu entendi novamente Só que agora Não é Reverse Fire É Ler os comentários de vocês Abrir o celular Dar coraçãozinho Comentar Então assim Comenta nos vídeos galera Eu sei que Eu sei que vocês não tem muita Às vezes Vontade de comentar né Muitos youtubers Acabam ignorando os comentários Mas cedo ou tarde Eu acabo comentando Entendeu? Te respondendo na verdade Então comenta Comenta sempre Beleza? Obrigado pelo seu apoio Vambora E pelo seu likezão Ortega Tem ele for arte aqui Arte especial também Bom galera Acabou aqui então A primeira booster box Vamos colocar as cartas de volta Pronto Coloquei aqui as cartinhas Então galera Ao todo aqui ó Vieram seis Ultras raras tá Sendo duas cartas Mais valiosas Da coleção O Charizard Fuarte Lindamente aqui Tá Junto com o Nine Tails Então eu vou colocar aqui Até um dadinho Para marcar aqui ó Seis Seis ultra raras Vamos contando Agora vamos pra segunda Booster box Ah não Pera aí Suvaco Suvaco Você viu que o Suvaco ajuda Vambora Esse pacote aqui tá sem suvaco Mas vamos Vai ter que ser Vambora Eu até esqueci Ah tá Então eu tava falando Sobre o apoio Tá galera Então eu agradeço muito E o like Ela ajuda muito Como eu falei Na divulgação e avaliação Então isso ajuda muito O YouTube Entender que vocês estão Gostando do vídeo E acaba recomendando Muito vídeo Regularzinho aqui Que eu não tinha O Cloth Cloth X Vambora Entendeu Não vem igual do pé aqui não Daí o YouTube olha assim E fala assim Opa Esse canal aqui tá recebendo Apoio legal hein Eu vou começar a sugerir ainda mais Esse vídeo E aí assim vai chegando mais pessoas Para a nossa família aqui do canal Entendeu galera É assim E claro Se você tiver algum grupo de amigos Da faculdade Da escola Ou do trabalho Que seja Que gosta de Pokémon Compartilha Porque quando Vem Espectador novo De plataformas externas WhatsApp Discord Instagram Ele também Ajuda ainda mais o vídeo Sabe Então muito obrigado a você Que sempre corre atrás ali De ajudar não só eu Mas também os seus criadores Conteúdo favorito Entendeu Isso é muito importante Tô falando em nome de todos os criadores De conteúdo da plataforma Beleza galera Então obrigado pelo apoio de verdade Nossa Olha essa arte da Nantes Top Vamos lá Let's go Galera Primeiro ultra raro então Já veio Vem o Cloth E nesses vídeos De 300 pacotes Que né Tem assim Uma pegada De colecionismo A ideia também A gente vê a quantidade De ultra raras Que vem Em cada booster box Pra gente ter uma média Por exemplo A primeira booster box Que eu abri Ela veio 7 ultra raras Foi na sexta-feira Não Quinta-feira Perdão E aqui Nessa aqui A primeira veio Uma menos Opa Beleza Outro Charizard Esse aqui Galera Eu já tirei Tá Mas eu vou ver Qual é Se eu consigo Esse aqui Pra Culpar Aqui Pra minha coleção Por quê Porque eu já falei Pra vocês Ontem Vou repetir Eu vou Tentar fazer Um deck Físico Do Charizard Assim como eu fiz O vídeo Do Noi Verme Entendeu Galera Então Charizard Aqui já temos Três Temos três No jogo Se não me engano São três Mas no deck Na deck dele Acho que são Três Charizard E quatro Charmanders Bom Na Elite Trainer Box Que eu vou abrir Sábado que vem Vou ter já Os quatro Charmanders Falando nisso Seguinte No vídeo da semana Que vem No sábado Que vem Abrindo mais Trezentos pacotes De Elite Trainer Box Não perca esse vídeo Não consigo garantir Ainda pra vocês Tá galera Mas Eu acredito Opa Não Eu acredito que A gente vai conseguir Sortear Algumas promos Do Charmanders E também Alguns shields Do Charmanders Pra vocês Tá galera Então Então fique atento No vídeo de Sábado que vem Porque Além de você Preparar aquele Lanchinho Né Se divertir Assistindo o vídeo Se pá Você vai ganhar Um presentinho Meu e da Epic Entendeu Da Epic Ó ó ó Veio Tá vendo aqui Veio de costa Segunda Posterbox Que eu pego Um pacotinho De traseira Hehehe Tá estranho isso aqui Tá dando ré Aqui em nós Opa A pop Novamente Que legal galera Então essa aqui É a arte Provavelmente Vamos ver Vamos pegar aqui Aqui ó Então essa aqui Da direita galera Com certeza É arte especial Até porque você consegue Ver se não me engano Aqui ó Embaixo quando tem As duas estrelinhas Amareladas Ela é arte especial Tá vendo que aqui Tem duas estrelinhas Mas não tá pintadinho Ó De amarelo Entendeu Então é uma Full art mesmo Que da hora Tiramos mais uma Paupe galera E foi até agora E foi até agora Apenas um goldpack Goldpack é quando Vem duas raridades Duas ultra raras No mesmo pacote Tá galera Então semana que vem Vai ser esse vídeo Especial E é onde vocês podem Vou ver qual é a época Ainda Vou confirmar no sábado Que vem Mas eu acho que vai dar Pra pelo menos alguns Sortear alguns Charmanderzinhos Coisa do tipo Inclusive galera Eu estou sorteando Dois fichários Tá Bom Quem é novo no canal Assiste o vídeo de ontem Ou de quinta Que vocês vão conseguir Ver melhor esses fichários Eu não vou poder parar aqui Ó Ver o Charmander foi É Não vou poder parar aqui Porque meu Esse vídeo aqui ó É um monta louco Assim ó Ruchado Entendeu É The Flash É o Sonic É tudo que é de velocidade Entendeu Quem mais aí O que que tem de velocidade De muita velocidade Ó Chapéu Patrulha Eu sei que tem um herói da Marvel Que também é bem rápido Tipo o Flash Eu não lembro qual Ele até tinha uns Vingadores Que ele faleceu lá E é irmão da Da Scar É Da Da menininha lá De toda louca A Wanda A Wanda Wanda né Coisa assim Deixa eu colocar as cartas aqui Pra não ficar bagunçando a mesa E vamos continuar Ah lá do direito acabou galera E só veio duas outras raras hein Diferente Do que a gente viu ali Então na primeira Booster Box Mas tudo bem Tem esse lado aqui ainda E Mais uma carta Pra nossa coleção O Ace QX Esse pinguim Olha a cabeça Ele tá lateralizado tá Então de gelo Ele virou fogo E olha E você pode ver Ele tá voando aqui Né Aqui a cabecinha dele Aqui ó Do pinguim gelado Esfriando a cabeça Só que ele agora Tá esquentando a cabeça né E aquela Aquelas artes minimalistas tá Eu particularmente Gosto bastante Dessas artes minimalistas Vocês gostam? Coloca pra mim no comentário aí E galera Vamos continuando aqui E os preços Que eu tô mostrando pra vocês Pode ser que daqui um tempo Os preços abaixem tá Mas o preço que eu tô colocando É o preço atual De mercado Opa Mirairo X galera Que eu já tirei Então essa aqui é repetida Vou colocar atrás do pinguim aqui E aí galera Depois os preços Dá uma diminu... Pode dar uma diminuída tá Não é certeza Tá Gloom Que eu falei pra vocês ontem Inclusive Que tinha essa arte especial Do Gloom Que eu tinha achado bem bonita E finalmente ele veio Olha galera A gente tá dando... Obrigado pelo suvar galera Tá dando muita sorte O mais importante desses vídeos É não vir carta repetida Eu gostei dessa arte Que tem uns Weedos aqui Ele tá numa floresta Me lembrou até um cenário Do Fortnite Da temporada passada Que inclusive ontem Começou uma nova temporada Do Fortnite Galera Que eu tô querendo abrir Um canal só de Fortnite Galera Vocês apoiam? Quem joga Fortnite aí? E a gente... Eu queria abrir esse canal Pra quê? Pra jogar com vocês Minigames Tá ligado? E às vezes jogar uns Battle Royale também Fazer umas duplas lá Umas resenhas Com Mulalvão e vocês Será que dá boa? Eu acho que dá boa não Eu acho que a gente vai Tomar uns headshots absurdos ali Ai ai Vamos lá Galera Eu tô gostando do... Do... Do Heighten Do... Da Booster Box Tá interessante Olha Achei que ia vir aqui Me enganaram Achei que ia vir aqui Uma ultra rara Vamos lá Uhul Galera Esse é um dos meus momentos Mais... Assim... Favoritos Favoritos De novas coleções E eu espero que Com o tempo Né Vocês podem sempre esperar Esses vídeos de 300 pacotes Né Principalmente quando a gente tiver A parceria com a Epic Game Aí que espero que Pô Dura... Aí é parceiro deles Há sete anos Né Então eu espero que Isso ainda dure Muito tempo Né Eu gosto muito deles Inclusive eles tem loja física Lá no Bairro da Liberdade Em São Paulo E em Santos também Tá? No Shopping Balneário Visitem lá E é porque Bora abrir uma em Curitiba Eu ajudo tocar lá Eu ajudo tocar lá Tipo Vou lá Pelo menos A cada dez dias Participar de um torneiozinho Ver a galera Trocar carta Fazer conteúdo Trocando carta com vocês O que vocês acham disso? Enquanto Né Não tem Epic Game Aqui em Curitiba Agora falando sobre Trocação De carta Eu tô pensando Galera Vocês sabem que Eu tinha uma parceria Com a Tony Toys Aqui em Curitiba Que é uma loja de brinquedo Da região do Paraná E Santa Catarina E eles tem Tudo quanto é loja Aqui Ó Tem alguma coisa aqui Não Não, não tem Foi enganado Tá piado Eles tem Tudo quanto é shopping Aqui em loja Em shopping E eu tô pensando Galera E fazer a cada 15 dias Mais ou menos Conversar com eles Pra gente organizar Colocar mesinhas E ver se a gente consegue Fazer uma trocação De cartas Galera Sabe Ó Aqui tem Tem dois pacotes Vão lá Charizard E fazer o dia De trocas de carta Né Na Tony Toys Eles Separar um espacinho aí Em alguma loja Em algum shopping Deles aí Que seja maior Que comporte uma galera E a gente faz Faz isso O que vocês acham Da ideia galera Quem é de Curitiba aí Não sério Quem é de Curitiba Responde Por favor Responde no comentário Quero muito saber Inclusive final do mês aí Tem regional Tá Pokémon CG regional Em Curitiba Bom galera Essa segunda booster box Acabou Então veio o Gloom Veio o Esquil Miraidon repetido Poppy E o Cloth Então só veio o Miraidon De repetido nessa aqui Então uma Duas Três Quatro Cinco Ai 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 Veio só uma carta repetida E ainda veio menos Uma menos Do que essa booster box A primeira hein Agora vamos trazer A que tá de trás Aqui ó Pra frente Bora lá Já troquei então Vamos começar então Aqui pelo lado direito Também Ah de novo Sua mula Vai Suvaco 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 Vai me ajuda aí galera Vai Passa o suvaco da galera aí E o seu também Vambora E ai Let's go Então esse pacote Também não foi passar o suvaco Então acho que não vem nada né Ó Eu coloquei os dois Charizardes Ali galera Na frente Pra que? Porque dizem Dizem Tá Que multidão Chama multidão Então vou fazer uma multidão aqui De Charizardes na frente Pra trazer mais Charizards Principalmente o nosso De arte especial Eu tô falando galera A gente é domador De Charizard Na Elite Trainer Box Vem um Charizard regular E aqui Vem um regular já E também Um Full Art Vem arte Especial Bora No meu Não tem nada aqui Eu achei que esse enteia Era mais raro Eu até ia comentar isso Mas não Tem bastante Bom Agora Até agora não veio Tiranitar E também tô sentindo falta Aqui de algumas Artes especiais Né Pra já uma terceira Booster Box Mas tem muita Booster Box Pra gente abrir ainda né Pidgeot também Arte especial Quero todas Eu quero o PJ Eu quero o Pidgeotto Pidgeot a gente já conseguiu Abrir no primeiro vídeo Da primeira Booster Box Ela veio Né Veio premiada Booster épico Da Epic Games Né não Vamos lá Acho que aqui tem alguma coisa Foi enganado Foi tapeado Esse enteia Tá me tapeando toda vez Tem uma bordinha Que brilha tanto Mas ó Tô ficando preocupado Tô chegando na metade Ah Olha isso Tô chegando na metade Aqui do lado direito E Neka Titipiripa Neka Titipiripa Galera Eu falei do sorteio Do fichário Mas eu falei O que vocês tinham que fazer Pra participar do sorteio Né TDA aqui Me quebrou Pra vocês participarem Dos dois fichários Né Que eu falei que Tinha os vídeos Né Então É só você lá No meu Instagram Só seguir lá Pesquisa por Montalvão Eu não vou colocar o link Vai embora Acho que Ué O link Que vai pra Epic Também tem nosso Meu Instagram Tem um desenho do Instagram Você clica lá Você vai pro Instagram E aí você tem que me seguir Né Me segue lá no perfil Do Instagram Curte A postagem fixada Só tem uma fixada lá Curte E comenta Eu quero o fichário Pronto Você já está participando E aí o primeiro ganhador Vai poder escolher Qual dos dois fichários Ele quer E aí eu falei do Tiranitar Ele veio Moleque Tiranitar Galera Que Assim A regular não é Não está no top Dez cartas Da coleção Mas ele Fuarte Está E o deck dele Meu Ó Pra quem não sabe O Tiranitar Tá absurdo Ó Tem trezentos e quarenta de vida Ele tem dez de vida a mais Ainda que o Charizard E o Tiranitar Que perde Né O tipo Lutador Que seria lutador Para ser elétrico Né E nos dias atrás Eu falei que o O Tiranitar Era ground Né Mas na verdade Ele é rock Né Se não me engano é rock Acho que é rock Ele tem ataques ground Né Tem terremoto E tal Opa Opa Não Fui enganar de novo Tapeado E essa booster box aqui Tá tapeando galera Porque ó Só tem mais dois pacotes E até agora Vamos pro segundo Ultra rara Copag Copag Será que A nossa melhor booster box Até agora São sete Ultras raras Será Bom galera Realmente acabou O lado direito aqui Deixa eu guardar as cartas Ok Guardadinho aqui então É hora de ir pro lado esquerdo Vamos lá Do carinho Vamos Vem Pidioto Pidioto Pidioti PJ É Quem mais Olha lá O Charizard Vamos Vamos galera Let's go Mas ó Só de parar Me dá um nervoso De não vir Porque bate aquele medinho Sabe De tipo Será que vai vir Daquela palpitação Mas ao mesmo tempo Eu paro e penso Então cara A gente ainda tem Muito pacote pra abrir Muito pacote pra abrir Né Ó o Froak Na chuvinha Tem muito pacote A gente tem Tipo Não chegamos nem na metade Do que vamos abrir ainda Então assim Vambora Mas dá uma tristeza Quando Nossa Quando uma Booster Box Tem um hate desse Cara Ó eu tô chegando Na metade dela Até agora Só uma ultra rara Aê Beleza Até que enfim Mais uma É Rondal Tá jogando Acho que não Mas é ultra rara É Eu tenho Não Então tá bom Pra coleção Tá aí Quem quiser ver Só pausar o vídeo Tá bom Fechou e tem as estrelinhas Vou colocar atrás do Tita Titar Titar Vamos lá Ó galera Eu chuto que essa Booster Box Aqui vai vir Quatro ultra rara Viu A não ser que comece a vir aqui Uma atrás da outra Espero que sim E até agora De Três Booster Box Né Que essa é a terceira Até agora Nada de secreta rara Será que Secreta rara Vai ficar muito difícil De vir Já que só tem três Nessa coleção Opa Achei que tivesse passado O golfinho nervoso Aqui do super herói Ai mano Que dó Que dó Eu acho que tinha que ser Proibido uma Booster Box Vim Vir com menos de Cinco Ultra rara Não, certo Tinha que ser garantido Vocês não acham galera Imagina se alguém Comprasse essa Booster Box Tanto que ia ficar chateada Vé Trevenente Imagina a frustração Assim A tipo A energia da pessoa Imbora E o dinheirinho dela Tão suado Que ela Às vezes guardou Juntou Pra poder Abrir aqui um pacote Sabe Nossa cara Isso é ajuda de ação Com o consumidor Vé Com quem joga Nossa Vambora Mas eu lembro Que acho que teve Uma Booster Box Em evolução de Paldeia Eu acho Que eu abri Galera Também Vocês lembram Foi bem ruim Ah Glimora Vem um monte Fuarte Cara É minha terceira Fuarte aqui Uma vai pro meu Pro meu fichário E outra Vai voltar pra Epic Junto com essa aqui Bom Mas eu fico pensando Assim ó Que tipo A pessoa Que sei lá Comprou essa Booster Box O que vai acontecer Pô Tirou uma forte Pelo menos Pior ainda Se fosse uma outra Regular Bom Se fosse Charizard Tá bom Tá aceitando Galera Três pacotes Só Três pacotes Vocês Tão Tendo ideia Disso? Não Nossa Eu achei que o código Queria virar de cabeça Pra baixo Vocês iam ver o código Não pode ser Né Vamos lá Charmanderzinho Oi Oi Não 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 Último pacote Três ultra raras Não Me recuso a acreditar nisso Copado Não faz isso com nós Ah Quatro Desci Aê Boa Goldpack na última Pra salvar Galera Eu acho que alguém Passou o suvaco aí Falou Tava com dó do monta Tava com dó do monta E passou Galera Então primeiro que Desci Vai X Oi X Liberdade total Desci Doi Bonitão Quem quiser ver Lindo E aqui uma arte especial Do Vavrum Ele básico Né Artezinha bem linda Também Né Eu tô achando ela linda E vocês Olha isso Haha Hum Não contavam com o meu suvaco Ou o seu suvaco Né Porque eu não passei Mas a gente passou no início da box Então funciona também Passou o suvaco na booster box Já é garantido Bom galera Então tá Agora fico mais tranquilo Aqui ó Vieram 5 Ultra raras Tá Glimora Tiranitar Ok O Rondon O Vavrum E o Decidueye Tá Então de todos aqui Minha única repetida Foi a Glimora Ó E não veio o Charizard Hein Não veio o Charizard Minha técnica foi um fracasso Infelizmente Mas agora ó Vá lá Ah Agora eu lembrei hein Suvaco em todas as cartas Vambora Let's go Galera Eu tô anotando aqui Viu Tô anotando E Então foram A primeira booster box Veio 6 ultra raras Ui Deu um tapão no microfone aqui Vé Vamos lá Então galera Eu até esqueci Ah tá Lembrei Eu anotei aqui A primeira booster box Então 6 ultra raras E as duas Que a gente abriu logo em seguida Vieram 5 ultra raras cada Aquele gold pack Salvou demais Era o último pacote Da booster box Cês acreditam? E depois ela deu um empate Então Até agora Tudo que eu falei pra vocês Tá dentro Aquela garantia De vir 5 Ultra raras Numa booster box Que eu falei Que deveria ser Assim Infelizmente Foi Galera No final do mês aí De setembro A gente vai ter Se não me engano No Brasil Espero Na verdade Que Eu chuto Que no início de setembro No final de setembro No início de outubro Nós teremos aí A coleção 151 Né A 151 Aqui do Brasil No Brasil E eu acho Eu tô preocupado galera Eu acho que essa coleção A gente não vai conseguir Fazer 300 300 não Primeira A gold Que vem Vem quem Vem o Charizard Moleque Ah Na minha tática Não funcionou pra aquela Booster box Mas funcionou pra essa Aí garoto Lindo demais Fala lá Foca aí câmera Esse merece Charizard X Dourado Oh Coisa linda E não foi gold pack não Mas ó Já tá gold a carta Pra que que eu quero gold pack Olha isso Moleque Galera Tá faltando só o Charizard De arte especial pra gente Só E ó Vocês tinham falado pra mim Monta Fica tranquilo Porque Vem bastante Charizard Nas booster box Entendeu Você vai tirar bastante Vou arrumar aqui Ó Não tô sentindo Isso tudo Que vocês falaram Pra mim não hein Falaram que O pool tava fácil Do O pool que é tirar Né em inglês Que é fácil tirar Charizard Olha a quantidade De pacotes Que a gente tirou Até agora Pra vir Assim Três Charizard É isso Três Charizard Um regular ainda Entendeu Então assim Tá vindo Tá vindo Não é uma coisa impossível Igual por exemplo O Lugia da tempestade Prateada Eu tô com muito mais dificuldade Vai tirar o Lugia lá Do que o Charizard Mas Tá vindo Né Mas também não tá vindo Tanto quanto vocês falaram Bom Enfim Vambora Ó Tem alguma coisa aqui É o Grandent Tera Cara Como a Pokémon Company A ama fazer carta do Grandent Né Caraca Que bichinho Um Lazarentinho Ah Só que eu descobri aí Que em alguns estados Do país Essa palavra que eu acabei de usar Né É Ela é tida como um palavrãozinho Eu não sabia E eu sempre Eu sempre falei na brincadeira Entendeu O Lazarentinho Não parece ser um xingamento pra mim Parece uma palavra divertida Né Coloca pra mim um comentário É um palavrão aí na sua cidade Se for Desculpa aí Os responsáveis Tá Eu não sabia Mas assim Acho que É uma palavra mais engraçada Né O que vocês acham? Sério Coloca no comentário aí E aproveitando Por exemplo Eu sou de Goiânia E moro em Curitiba E quase aí Estamos em São Paulo Direto Fazendo um trabalhinho Visitando a família da Sandra Você é de onde? Qual cidade E estado? O estado É importante colocar Porque às vezes você mora no interior E aí eu não vou conhecer Aí eu não vou saber qual estado Entendeu? Então Eu gosto de saber sempre o estado Pra conhecer o máximo de cidade possível Sabe? O nome delas Então isso me ajuda E saber também Me localizar no mapa Vambora Galera Foi preocupante aqui também Outra booster box Meio preocupante A gente zerou o lado direito E não veio Quer dizer Só veio uma outra rara Então Tem que vir Quatro outra raras No mínimo Aqui então No lado esquerdo Tá? Minha câmera tá me trolando Hoje aqui Ai garoto Olha especial Que eu achei muito linda Eu quero muito O Pidgey e o Pidgeotto E o Pidgeotto Eu já tenho Só que eu preciso de mais um E esse Pidgey aqui Eu quero mais um também Entendeu? Porque galera Eu quero fechar o deck do Pidgey Deck do Pidgey não É o deck do Charizard Que vão dois Pidgeys ali Dois Pidgeot Nem vai Pidgeotto Mas eu quero pra minha coleção Um só Mas vão dois ali Pidgey e Pidgeot Dois Pidgeot? Ah Tem duas artes Dois Pidgeot Dessa coleção Duas artes diferentes Tizinhas E na verdade Tem três artes diferentes Nessa coleção Então agora Bom De cabeça Vindo aqui Acho que são três Porque Não são quatro Porque Uma do Pidgey É arte especial Que tá linda também Ele tá tipo no escuro Tá se iluminando Com a pancinha A pancinha dele Tá bem legal Bora Vamos Toguequiz Vem a roda aqui Né Bom Enfim Então é isso que eu tava falando E aí eu quero montar meu deck Na ostentação Eu quero montar meu deck Com dois Charizard Três Não Três não Três é muito Se eu tirar três aqui Eu vejo com a réplica Que eu consigo fazer Ou que Na verdade O que eles conseguem fazer pra mim Né De preço ali Pra gente tentar Dar uma compradinha Se não Aí eu fico com Dois regulares mesmo Tal Às vezes Ou um Na verdade Esses aqui vão pro meu fichário Né Então aí eu não posso Ficar mais enciumado Do meu fichário Quando O deck do Charizard Parar de rodar Aí eu desfaço O deck Né E E volta as cartas Para O Coraidão Para o meu fichário Coraidão não tinha tirado ainda Tirei só dois Miraidão Então Coraidãozão aqui Lindo Show de bola Vou colocar ele atrás Do PJ Porque o PJ Aqui É a minha Eu achei muito legal A site minimalista E são vários PJs Vários PJs Na graminha Achei sensacional A carta do Pidgeotto Ele fica Se não me engano Ele fica em cima De uma placa De uma plaquinha E a arte do Pidgeotto Também achei ela linda Ele voando Bem horizontal Assim sabe Bem legal Bom galera É isso Oxi Tá faltando aqui então Poucas cartas Para zerar essa booster box Ainda sem a O Charizard De arte especial Mas eu tenho fé Que ele virar Tiranitar forte Também Espero que venha E ainda veio O que Quatro É Quatro ultra raras Se não me engano Ou três Agora até perdi as contas Vamos ver já já Tratini Lapras Sharkadet E esse Esse vídeo galera É um exercício Para o meu dedão Para os dois dedão Eu fico fortalecido Eu sempre finalizo Esse vídeo Que eu tô abrindo 300 pacotes Com os dois dedão Doendo Vamos lá Skolvete Nada Galera Tem três pacotes Três pacotes Eu acho que Duas booster box Aqui trollou Vamos ver Se a gente dá sorte De novo Ai 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 Você vai sentindo O tom da minha voz Ó Ó Aê Meu metal X Normal Energiazinha aqui E então Ele veio Ele veio Aqui todo bonito Todo metalizado Então meu metal Tá jogando esse Esse aqui Eu não sei de cabeça Mas as estrelinhas Brilhando Vamos colocar aqui No shieldzinho Mais uma vez Atrás do PJ E o último Ai meu Deus O último pacote Dessa booster box Eu tenho que Sabe o que? Olhar O fundo da booster Ah não veio Não veio nada Deixa eu ver Aqui veio quatro Deixa eu ver Um Dois Três Quatro Ai cara Que dó Que dó Nossa então é isso Galera Tem booster box Pode vir Menos de cinco Mesmo A não ser que Tenha algum pacote Aqui atrás As vezes eu sou Meio mula Não Não tem nada Aqui não É isso Vamos colocar as cartas Ali de volta Fechou Tá tudo aqui Então vai Suvacão me ajuda Esse aqui Pra tirar a zica Suvaco da coxa Aqui Tá calor em Curitiba Quer dizer Mais ou menos agora Agora veio uma chuvinha Tá melhor Vambora Vamos lá Suvaco da coxa Agora Você me ajudou Você passou Aí também Me ajuda Agora vai vir Uma ultra rara Logo de cara Não Tudo bem Trolou Vamos lá Então a gente tá com Como é que a gente tá Até agora no placar Seis Cinco Cinco Quatro A gente precisa melhorar Esse placar Esse placar Tá muito ruim Tá bem no mínimo A gente precisa fazer mais Até porque No primeiro booster box Que eu abri Aqui no canal Como eu falei pra vocês Vieram sete Ultra raras Sendo duas delas Top cartas Da coleção Então Vambora Até agora O Pijote Não apareceu Também Nessa quantidade Aqui Nine Thales Apareceu Mas a gente Tipo As top 10 cartas Pra gente Só tá faltando Se não me engano Duas Tá faltando O Vavrum Repetido Aí me preocupa Vim em carta repetida Começa a me preocupar Colocar ele aqui E vamos embora Sem 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 beleza Então tá faltando O que? O Charizard Arte Especial O Tirentar Fuarte Porque assim As cartas mais raras Tá sendo o que? O Charizard Regular Pretinho A carta preta Tá dentro? Acho que tá Então acho que Uma Duas Três É Cinco cartas Que a gente tirou É Acho que a gente tirou As cinco Mais caras Até agora Eu acho Nine Thales O Pijote E os três Charizards São quatro Charizards Então Seis Né Seis Quatro Não Cinco Cinco Eu não tirei o Charizard E aí tem a Gueta Também É a Gueta o nome dela Aqui? Não sei Eu já olhei Eu olhei Mas esqueci Então Ela A forte dela Tá boa A Poppy A Poppy Ela tá numa das Vais valiosas Agora também Num recorde de cabeça Ah Abisol X Tem forte Na coleção Então Beleza A carta que eu não tenho Regularzinha Top Tô aceitando Até que a carta legal Galera Olha o olho do Abisol É A carta super legal Então Como tá falando pra vocês Aqui Esse lado direito Agora Essa Booster Box Valeu a pena Ah Achei que fosse Já valeu a pena Passar no Somaco da Coxa Porque pelo menos Trouxe uma a mais Ó Se você for numa loja Escolher o Booster Box Tipo Um Booster avulso Dentro de uma Booster Box Saibam Tipo Vão pro lado Esquerdo Porque o lado direito Aqui tá zoado Véi Nossa Tá dando uma zica Triste Até Pelo menos aqui Pra gente né A maioria aqui Acho que foi só a primeira Booster Box O restante aqui Tudo lado direito Tá Tá zicado Mas vai A gente vai sair dessa zica Vamos pensar positivo agora Vamos Trazer energias positivas Respira Vai Let's go Ok Mas calma Calma Que ainda tem um lado esquerdo E o lado esquerdo É que tá bom Vamos lá Falei Aqui ainda não Nossa As cartas aqui Eu tô fazendo uma bagunça Nessa Booster Box Colocar as cartas que vieram aqui Vai ficar melhor Outra coisa que eu não comentei também galera É que nessa coleção Vem pouca trainer A maioria das trainers Estão tudo em escarlate violeta Realeza absoluta também Vem bastante trainer interessante Tá Outra bola Pra quem tá querendo começar a jogar aí Substituição E tal Tem muita carta legal lá E Evolto Spaldea também tem Tem Xera Né Então E aqui quase Vem bem pouca né Bem pouca trainer E eu não vi direito se As trainers Quais são as trainers Que tá jogando assim Eu sei que A estudiosa lá A campeã né Tipo a aldeia A Gueta A Gueta Sei lá Ela Ela é boa A carta é boa Tá jogando Vai jogar Mas as outras Eu sinceramente Não recordo agora Ó Tenta Scrawl Que tem um deck aí Que bate bem Pega a fraqueza do Charizard Viu Por ser planta aqui Então tá aí Show Mas Precisamos Tem forte imagino né Ok Colocando aqui Eu acho que tem Eu acho que tem sim Terceira Vambora Tem bastante pacote Então vambora Já tô mais feliz aqui Vamos 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 Você tá tomando um lanchinho aí né Sem vergonha E eu aqui Com fome Gravando esse vídeo à noite Acabando aqui Eu vou afilar a boia Vou jantar Pô E esse é bom Comer sabe o que Um bifão Com ovo Com batata frita Com arroz e feijão Um saladinho E aí Quem fecha comigo aí Pratinho gostoso hein Aquele típico brasileirado mesmo Eu também gosto de outro Gosto de Creme de milho Pastelzinho Olha o belly boat Essa arte do belly boat Tá muito louca Vai Vai Pô Olha o tiranitar Fuarte Linda Foca câmera Aí tiranitar Fuarte Que gold pack Dos deuses Véio Isso aqui é um gold pack Não é gold pack Não Eu sei que gold pack São todas as cartas né São ultra raras Só tem lá no Japão Mas esse aqui eu vou dar Como gold pack Eu tô nem aí Olha isso O tiranitar Fuarte Uma das cartas mais valiosas E raras aqui da coleção Junto com a energia Secreta de fogo Pra combar com o meu Charizard Aqui ó Meu chariza Tá ali ó Fechou galera Aí sim Que alegria Obrigado Pelo suvato Tamo junto Rock and roll Baby Que da hora Com muita alegria Não sei qual que eu ponho Aqui na frente As duas são lindas demais Eu vou colocar de fogo Já que a gente Tá com o charizard ali A gente vai colocar Então mais fogo No parquinho Vamos colocar fogo Na parada Pra gente Então esquentar isso aqui E vir um charizard Arte especial Vambora Então ó Dois charizards ali Épicos Lado esquerdo E a energia secreta De fogo E vem aqui o Palafim Top palafim Foca aí câmera Eu achei muito legal Essa arte hein Tá bem bonita Show E não veio o gold pack Mas também tô crent demais né Palafim desculpe Mas você vai pra trás viu Porque a energia de fogo Vai ficar reinando aqui Vocês me entendem né galera Eu acho que vocês fariam A mesma coisa Olá Togedemaru Vamos lá Eu sempre quase falo Konohamaru Você gosta de Naruto galera? Eu gosto de Naruto Eu gosto de Dragon Ball Não vem me perguntar Qual que é melhor não Tá Não vem não 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 comenta Não comenta aí Isso eu não quero que você comente Não comenta Que Pô Dragon Ball Ou Naruto Se você comentar isso Você nem sabe O que te espera No comentário hein Galera do céu Eu gosto dos dois Eu acho que Naruto É bem lindo Voltado pra história A história do Naruto É maravilhoso Engraçado pra caramba Também E Já o Dragon Ball Ele tem suas piadas Também Tem uma boa história Mas ele é mais voltado Pra luta Pra treino né Essas coisas assim Então vamos lá galera Último pacote Dessa coleção Dessa booster box Na verdade E acabou Galera Então Veio o que? Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Aí Já melhorou hein Esse gold pack salvou muito Show Booster box Gostei Essa é uma das minhas favoritas Então vamos passar os charizards agora Pro lado direito Vou colocar a energia de fogo aqui Do lado do charizard E é fogo no parquinho Vambora Esse fogo aqui Vai Tô sentindo Tá chamando Ai Põe de volta Põe de volta Põe de volta Esse charizard Secreta rara E energia de fogo Secreta rara Me ajuda aí Tá chamando o charizard Arte especial galera Eu tô sentindo isso Não Eu tenho fé galera Eu tenho fé Tenho fé que ele virá Você não tá acreditando ainda Pode acreditar Ele tá vindo Ele está vindo A guita Guita Acabei de A gente acabou de falar Que eu falei da guita né Acabou de tirar ela ali Normal Então é guita Tiranitar X galera Pô beleza Não é tão repetida Tá bom Eu não vou reclamar não Já tirei ela regular Pra minha coleção E Fuarte também E tem deck do Tiranitar aí Na quinta-feira passada Que peguei a decklist Inclusive muito boa Decklist Do nosso amigo Plus Power Grande Alex Salve Alex E let's go Vambora Se você for de Londrina galera De Londrina Presta atenção Tem uma loja linda Maravilhosa A Plus Shop Eu acho que é a Power Shop Alguma coisa assim Do Alex E eles estão fazendo torneios lá Entendeu? Então vai lá Prestigia o cara lá Vai lá visitar a loja dele Tá bem bonitinha Tá bem organizada Tá fazendo torneios direto Então se você for de Londrina Vai lá pessoalmente Eu tenho certeza Que o Alex lá Vai te receber Muito, muito bem Salve Alex Grande campeão aí Do mundo Propeiro do TCG Ai bota Ele não ganhou mundial Mas tudo bem Tá aí Tá aí Você não torce pro Palmeiras Ele também não tem mundial Alex tá te zoando Sacanagem Alex Depois dessa Acho que o Alex Vai ficar chateado comigo Vai comentar aí Mas o cara joga um absurdo Palmeiras não tá aí? Não tá na ativa? Tá jogando? Pois é Vai tirar no cara Você vai lá no canal Do cara lá Do Plus Power Você vê um monte de troféuzinho Atrás dele ali Eu tenho o que atrás de mim aqui? Uma parede Um Batman Um Charizard brilhoso É isso que a gente sobra Pra nós Mas eu vou mudar isso Ano que vem Pode esperar o Monta No Mundial Master Na final Já me imaginou O Monta Na final da Master Absoul X Galera Repetida Essa booster box Tá trolando Altas repetidas Esse Absoul tá muito legal Mas brinquedora à parte Eu super participaria Do Mundial Mas eu acho Meio difícil Se eu chegar No final Da vida Por quê? Por falta de competência? Não Eu acho que Se eu me dedicar Eu consigo chegar lá Mas é questão de tempo Tô com 36 anos Já tô casado Tão me cobrando Montalvinha Montalvinha Então assim Então Não tenho Minha juventude Passou Irmão Passou Nossa Que ruim Pesado falar assim Não minha juventude Não Eu tô no auge Da minha vida Tô com 36 anos Me sentindo novo Ainda Que tipo Por mim Eu faria todas as paradas Mas a questão Na verdade Galera É que Pô Quando você já Se banca Você tem que pagar As contas da casa E aí E não basta morar sozinho É guita mesmo Não basta morar sozinho Quando você principalmente Forma uma família Você tem alguém ali Uma esposa Um marido Que também Tem custos ali Você tem que Cuidar da família Ajudar a família Então Isso pesa Ainda mais com o filho Então galera Que a gente não tem Mas a gente quer ter em breve Duas ultra raras Então do lado direito Então vamos pro lado esquerdo Então É claro que O meu tempo Minhas prioridades Minhas prioridades É a minha família É meu trabalho É colocar o pão De cada dia em casa Lembora Fuarte de novo Jesus Como esse bicho vem Eu acho que é a forte Que mais vem nessa coleção Isso é louco Mas vamos Então Você tem que ter responsabilidade E faz parte da vida Eu Pô Fui pro mundial No passado Não fui Claro que não Mas Quando Eu morava sozinho Me bancava e tal Antes de casar Praticamente de casar Pô Opa Victini X Ah Goldpack Aí garoto Palafim Ó o Palafim Acho que ele já tirou sim Mas o Victini é novo Alô Victini Nossa me lembrou muito O Victini do Black & White Outro Goldpack Lindo Falando de casamento Aqui De responsabilidades E vem o Goldpack Responsa pra nós Top Vamos lá Vamos colocar aqui E vou continuar Então galera Assim Pô Quando eu era mais novo 20 e poucos anos E tal Meu Fiz muita coisa Viajei através do meu trabalho Pra Taiwan Visitei alguns países legais Pra caramba Conheci pessoas legais Pra caramba Umas pessoas já perdi contato Outras tem contato até hoje Então assim Já subi no palco Apresentei produto De tecnologia No lançamento Com a marca parceira Sabe Pro Brasil todo Assistindo ao vivo Jornalistas ali Entendeu Influenciadores Então Meu Eu tenho muito Muita gratidão Por tudo que eu já fiz Até agora E que Eu ainda estou fazendo E ainda que Eu farei Porque eu estou muito novo 36 aninhos Eu vou fazer em outubro 36 anos Eu vou fazer 37 Faz as contas aí galera Eu sou de 87 Aí você coloca pra mim No comentário Eu vou fazer 36 Em outubro Ou 36 Ou 37 Eu sou sempre perdido Na idade Sempre foi assim Desde moleque Eu vou fazer 14 Eu vou fazer 15 Era sempre assim Vambora Então É isso galera É isso Então Não existe Velice galera A velice está na mentalidade Outro Eu consegui Influar Lindo pro meu deck Oh Epic Game Deixa eu ficar com esse aqui Pra fazer meu deck Do Charizard Por favor Deixa ele bonito Ai meu Deus Isso aqui galera É um sinal É um sinal Que está faltando aqui O Charizard Arte especial Está vindo Eu tenho fé Eu tenho fé que ele vai vir Tenho fé demais Entendeu Então é isso galera A velice Que eu estava falando pra vocês É muito mental Claro que Pô A pessoa que está com 100 anos de idade Ele não consegue nem Se movimentar direito Claro Já está mais velhinho Tem que ter muito respeito Muito cuidado Muito carinho Mas Às vezes as pessoas chamam A pessoa que tem 30 anos 40 anos de velha 50 anos de velha Não Pô Meu pai Minha mãe Cara Meu pai tem 64 anos 63 Perdão Engraçado Meu pai eu sei né É E tipo Meu pai Cuida da chácara Sobe Desce Perna forte Sabe Corpo Fortão Então assim Meu pai está tinendo ainda Saúde boa Vai no médico Está tudo em dia Sabe Então Opa Opa Vespa Queen Regular Que eu não tinha Eu tenho ela Fuat Mas regular eu não tinha Então ótimo pra minha coleção E essa saúde Que graças a Cara Minha família tem uma saúde Muito absurda Minha avó está viva até hoje Meu avô que faleceu Na verdade Quando eu era Nem era nascido ainda Ele faleceu Por acidente De carro e tal E na verdade Ele salvou O meu tio Que estava com ele no carro O filho dele Uma carreta Ia bater nele Ia pegar O lado do meu tio Ia destruir meu tio Colocar aqui de volta Caiu Ia destruir meu tio E aí O meu avô Ele se sacrificou Ele virou O carro que ele estava Entendeu Ele teve reflexo Ele virou Pra bater nele Tanto é que meu tio Tá vivo Entendeu E meu avô Foi na hora Que eles estejam em paz Então tipo assim Eu nunca conheci meu avô Meu Mas tipo Que orgulho né Pelo filho É isso aí Faria a mesma coisa Pro meu filho também Enfim Vamos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 Cara É isso que É sobre o Naruto Sabe Cuidar de quem a gente ama Sabe Quando a gente tem alguém Que a gente ama A gente se transforma Numa pessoa muito mais forte Então por isso que eu sou a favor Das responsabilidades A responsabilidade Deixa a gente mais forte Sabe Isso é muito legal Faria isso pro meu filho Faria isso Pra qualquer membro Da minha família Sabe Eu amo demais Vambora Galera Então é isso Não veio o Charizard ainda Mas veio aqui O Fuarte Uma das cartas mais raras Da coleção Pidiot lindo demais Vamos colocar aqui As cartas aqui Bom beleza Fechou Agora vamos trazer As duas Booster Box De trás Para a frente As duas últimas E aí galera É o seguinte Agora eu mudei de estratégia A estratégia tá muito ruim Então eu vou usar O nosso Pidiot aqui A habilidade dele Busca rápida Que aqui ó Vai vir um Charizard Então arte especial Então vai ser só Aqui o Pidiot Chamando o parceiro De deck dele O Charizard arte especial Então pra me ajudar Aqui ó Suvacão desse lado Suvacão desse lado E suvacão aí Seu e de quem tá Perto de você E me ajuda Passa no celular No monitor Ou na TV E bora Charizard arte especial Vambora Tem mais duas Booster Box Vambora E galera E essa questão de saúde Que eu tava falando Que é muito importante Sem saúde a gente não faz nada Então cuidem muito Da sua saúde E principalmente Também galera Sua saúde mental A gente acha que Doença É só no corpo mesmo Quando a gente consegue ver Mas as vezes A gente adoece Mentalmente também Sabe Então pelo cansaço Burnout Quem trabalha muito Eu vivo no Burnout Sabe E eu quero parar com isso Sabe Eu levo meu corpo Sempre muito ao limite Minha mente muito ao limite Isso não é certo Não siga muito esse exemplo Tá galera Mas vambora Aí Clef Veio aqui Repetida Vamos guardar ela aqui E o que eu Quero desejar pra você E pra toda sua família Todo mundo que te cerca Seus amigos E tudo mais É muita saúde Muita saúde Que vocês Tenham A longa vida Let's go Pra tirar umas naniteios Dessa E sorte na vida também Saúde e sorte Terceira naniteia Das mais raras Da coleção Bom Mas não adianta ter saúde E também Não adianta ter sorte Se a gente também não se dedica Só gostaria Passar a ideia De que a gente Tá tudo bem Às vezes a gente tá cansado E a gente tem que nos permitir Descansar Sabe E assim Cansaço É diferente De preguiça Só que O sintoma É muito parecido E aí com o tempo A gente tem que Saber Distinguir O que é cansaço E preguiça Tá galera Isso é muito importante Galera Eu acabei esquecendo De fazer as contagens Aqui das booster boxes Dos placares Das booster boxes É uma mula mesmo Eu vou conversando aqui É bom papiar com vocês E aí eu vou Esquecendo De anotar Até agora Nenhuma Quer dizer Nenhuma não Duas ultra raras Aqui Tô sendo o mais top Do mundo aqui Fechou Do mundo Da coleção Aí eu já começo A ficar meio sonso Já Caindo aqui Tá faltando oxigênio No cérebro agora Tá louco Mas enfim Muita saúde Muita sorte E muita dedicação Aí nos seus estudos Na sua faculdade Na sua escola E também Por que não No seu trabalho Que também é muito importante No seu Invista em você galera Tá Invista em você Não entre nas balelas Que ai não Vou fazer videozinho De tiktok Pro youtube Vou ver disso A gente não sabe Até quando Que isso vai Realmente virar E eu como criador De conteúdo Há 12 anos Eu posso falar Pra vocês Tá cada Mais uma vez Ela Tá trolando Cada vez mais Tem sido difícil Galera Viver só De visualizações Sabe E parcerias também Galera Parcerias também Incluo nessa Tanto criador De conteúdo Hoje em dia Que tipo Os preços Estão tudo lá embaixo Infelizmente O mercado Tá muito Como que eu vou dizer Bom Lá em Goiânia A gente usava muito O termo prostituído O mercado Tá prostituído Isso quer dizer Que tipo Assim Tem muito Muita pessoa Trabalhando Querendo aquilo E cobrando O preço Baixo Sabe Então Aí o mercado Fica todo zoado Porque aí Todo mundo tem que acabar Cobrando baixo E aí ninguém Luca com nada Sabe Ninguém consegue Pagar as contas Direito Então isso é É um termo Ruim Concordo Você tem algum Outro termo Pra me ajudar Por favor Coloca no comentário É um termo Muito antigo Esse Mas é o que me veio Na cabeça agora Peço desculpas Pelo vocabulário Pobre que eu usei Então É É isso Tá É isso aí galera Então Estudem Tá Não caia nessa de Não estudar E vou viver de rede social Não Claro Faz seu canalzinho Legal Maneiro e tal A presença de marketing digital Faz parte Hoje em dia De qualquer empresa De qualquer carreira Profissional Autônoma Mas Não deixem De estudar galera Não deixem de se Reciclar Mais um Charizard Forte Velho Nossa cara E toda vez que vem Esses brilhinhos Branco Eu juro que vai ser O Charizard Arte especial Hein galera Nossa eu juro que ia ser Vamos lá Beleza ó Eu acho Que a nossa Estratégia do Pidgeot Foi melhor Tá Vamos colocar aqui Então Vou usar mais uma vez A habilidade desse turno Aqui do Pidgeot Pum Usei a habilidade E agora eu escolho Charizard Arte especial Talvez eu não falei direito Aquela hora né E por isso Veio o Charizard Ex-Fuart Mas a gente quer Arte especial Vamos Partiu Let's go Vambora Saladit E aí Vamos que vamos galera Estudo Sabe por que o estudo É importante galera Porque Mesmo que você Toda profissão Tem seus riscos Tá De você ter que Recomeçar do zero As coisas E com o estudo Ele sempre vai te dar Uma base De como você se reerguer Sabe Isso é muito importante Principalmente na sua área Que você escolheu E tal Do que uma pessoa Que as vezes Vai lá Só vai na tentativa e erro Tentativa e erro O perigo Ó Meu metal Meu metal Colocar o meu metal ali O perigo da tentativa e erro É que uma hora Que se ter muito errado E você perder tudo Como é que você vai se reerguer Assim Sem ter bases fundamentais Por exemplo O que eu quero dizer Eu estudei marketing digital Eu fiz administração de empresa Então ou seja Eu já consigo administrar empresas Tenho experiência nisso Há muitos anos Já também Além do curso Então por exemplo Se eu tudo der errado Eu posso ser gestor Diretor de uma empresa Tenho experiência pra isso Não é só formação Também Tem que ter experiência Pra chegar a tal Tenho marketing digital Então eu posso trabalhar Como publicitário também Querendo ou não Administrar marketing digital Numa agência Eu fiz mídias digitais E audiovisual Eu posso ser movie maker Entendeu Eu sei operar câmera Eu sei editar Sabe Eu tenho noção de Fazer animação 3D Você entende Que como eu O estudo me fez Poder fazer muitas coisas Entendeu Na minha Sei lá Se o Google Some Vamos supor Amanhã você acorda Google foi fechada Não existe mais YouTube Entendeu Esquirex Tá louco Repetida Daí com isso eu tenho opções É isso que eu quero dizer pra vocês Tá Então Guarda essa frase Essa frase é muito importante Nunca coloquem Todos os ovos Seus ovos numa cesta Tá bom Na mesma cesta É tipo apostar Tudo numa coisa só Esse é muito arriscado No modo geral na vida Eu digo carreira Vambora galera Então essa booster box Já vem bem interessante Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Tá bom Ok Seis ultra raras Sendo elas Um charizard Full art E outro Nine tales Novamente O restante aqui Mais regularzinho Fortezinho e tal E arte especial Beleza Vamos colocar aqui atrás Porque ainda vou utilizar Mais uma vez A nossa habilidade Busca rápida Agora booster box É o charizard Arte especial Então ó Vambora A última booster box Então Suvacão aqui Suvacão aqui Vou passar na churanha Churanha Beleza E você passa na churanha também Me ajuda Beleza Caramba Eu tenho que arrumar Essa mesa aqui Bagunça de pacotinho Vamos lá Dragorite Primeiro pacote é dele Vamos lá galera Última booster box Vamos para a reta final Aqui Charizard Arte especial Te quero Meu querido Te quero Não 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 faz isso não O cara não cai não Que é o mau presságio Não Pare com isso Vai Busca rápido Charizard Arte especial Vamos Vamos Galera Passa suvaco Passa churanha Passa suvaco da coxa Passa a nuca Sei lá Me ajuda Agora eu preciso de vocês aqui Vamos Toad's Crell Uma carta repetida Olha Uma das coisas que eu gostei Até agora É que assim Veio Carta repetida Veio Mas não veio tantas Sabe Então Estou feliz Com isso aqui Mas Teve só umas 3 booster box Que veio bem Bem meh Acho que veio 4 Só Tipo Ultra rara O restante E veio tudo acima de 5 Perdi a contagem aqui Peço desculpa pelo vacilo Por ser esse saco de vacilo Que sou eu Mulau Mas eu acho Que você pode me ajudar Nos comentários Colocar o placar Se você puder fazer isso Eu te agradeço tanto Sabe Vou Com o coraçãozinho Te agradecer no comentário E vambora E não esqueçam Do sorteio Galera Tá lá no instagram Post fixado Só curtir Seguir E comentar Quero fichário Tá bom Que aí o ficháriozão Você já tem a chance De ter o fichário Boa Pedi outro Que eu não tinha Esse que eu falei pra vocês Tá recebendo uma plaquinha Com o suvaco aberto Galera Sava Ah meu Agora é isso Proteger a carta Certo O que eu vou fazer agora O que ele tá pedindo Vou pegar o suvaco dele E vou passar no booster box Isso aí Boa Fechou Agora sim A arte especial Do Charizard vem Ah isso Tá faltando O suvaco do pedioto Era isso galera Todo esse tempo A gente não sabia Só que primeiro A gente precisava tirar ele Então vambora Vamos na fé Na fé Vamos lá Todos Kral Todos Kral Todos Kral não Todos Kral Vamos lá Cara Eu já não Já tô louco aqui Já velho E Bom Na falta de Do que comentar Eu tenho que comentar Isso pra ajudar Porque os caras ajudam a gente Fazer esse conteúdo monstruoso Então agradecer mais uma vez A Epic Game Tá bom Produtos Pokémon Yu-Gi-Oh One Piece Magic Tem torneios lá no Bairro da Liberdade Na Epic Game de lá Todos os dias da semana Sempre com um jogo diferente Tem Pokémon também Vai rolar o pré-release lá Espero que vocês consigam jogar Ou se já rolou Não sei também E tem o site deles O site deles Que envia pra todo lugar do Brasil Através dos Correios Ah monta Não vende Pokémon Na minha cidade Opa Ele é Fuarte Moleque Pidgeot X Ó Aí ó Fuarte Lindo É o mesmo Da Arte Especial ali Tá A habilidade é a mesma Ó lá Lindo demais hein Olha isso Olha isso Só que É energia É Só que forte Top top Ó Vou usar a habilidade dele agora Aqui hein O Pidgeot Vai Charizard Arte Especial Vem Pronto Usei Usei a habilidade Do Do Pidgeot Ele lá do esquerdo também Então como eu tava falando Não tem Lojinha de Pokémon Na sua cidade Então não tem problema meu Vai lá Compra no site deles O link tá na descrição Fixado no comentário Usa o nosso cupom De desconto morcegada Pra você ter ali Uma economia também Por que não E aí você É Vai receber o seu produto aí Na sua casa Através dos correios Beleza É isso Obrigado Epic Game Mais uma vez Vambora Então Pidgeotto com Pidgeotto hein Pidgeotto com Pidgeotto Dá o que? Dá Spiro Desculpa gente É que Depois de quase uma hora Aqui Ou uma hora de vídeo Já não tem mais piada Boa saindo não Sorry Poderia chamar a Alexa Pra me ajudar nas piadas Sim Poderia Mas Ih eu falei o nome dela Com certeza que ela tá esperando Eu falar alguma coisa Puxei dois aqui E aí Acionei a sua também né Certeza Se você tiver em casa né Sorry Desculpe Desculpe Vambora Tiranitar aqui Vamos Charizard Vamos Charizard Vamos lá Confio Partiu Galera Eu não vou desistir Tá Se em último caso Não posso falar isso Senão eu vou zicar Não posso falar isso Mas Senão eu vou zicar O Charizard Virar galera A gente tá usando a habilidade Dos Pidgeot Aqui cara Ele virar Ele virar Outro Charizard Mas eu quero outro Não esse Esse já veio bastante Obrigado Mas ó Tá vendo né galera O pool Do Charizard Não é tão Tão fuso do jeito que você tava falando não Não é não Mas ó Pidgeot Vamos combinar Eu falei Era o Arte Especial Não o Pretinho Tá Me ajuda Por favor Vambora O Dark O Sombrio Vambora Aê Eu acho que eu não tinha tirado ele não Reva Vroom X A gente tirou O Regular a gente não tirou Maravilha Fechou então Eu acho que não Eu acho que não Então vai pra minha coleção Beleza Reva Vroom Não tem muito segredo não A Arte dele Ele tem uma Arte Especial A gente tirou o O básico dele A Arte Especial né Mas ele tem uma Arte Especial também Evoluído desse aqui Nesse deck Nessa coleção Bem bonita na verdade Mas a gente não tirou Ela ainda Mas vamos atrás E ó Essa Booster Box aqui Tô chegando na Na parte final dela Mas lembrando galera Que Oh foca aí Abrindo as 4 Booster Box Eu tenho só Ainda 240 284 200 e quantos Tá vendo A cabeça já não tá funcionando mais não Tá faltando oxigênio Mas enfim É Tipo Deixa eu ver 200 200 Se cada Booster Box dessa Tem 36 cartas Então Eu abri 8 8 vezes 36 Buguei Dá 288 É isso? Me ajuda rápido Eu fiz uma conta rápida 288 Então é Acho que é isso mesmo E aí Eu vou abrir 4 Triple É isso mesmo Eu vou abrir 4 Triple Packs Entendeu E aí 4 Triple Packs Ao todo 12 pacotes E aí Dá 300 pacotes Entendeu Pra esse vídeo Então Tá nos Triple Packs Galera Tá nos Triple Packs Tá nos Triple Packs Tá nos Triple Packs Mas não monta Calma Não zica o negócio Por favor Por favor Artazon 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 Galera Eu consegui as 3 secretas Galera No mesmo vídeo Aí Boa Artazon Que gigante Galera Que top Então Charizard Energia De fogo E Artazon Esse estádio Tá jogando muito Você vai colocar Um Pokémon básico Você vai procurar No seu deck Ali uma vez por turno Vai procurar Um Pokémon básico No seu deck E colocar no seu banco E ele não Se não me engano Ele não pode ter Ele não pode ser X Nem V Nem nada Não pode ter caixa de regra Não pode ser Radiante Nem nada Então Aí você coloca No seu banco Inclusive Esse Artazon Roda no deck Do Charizard Ótimo Galera Realmente Na Booster Box Não veio Então aqui galera Infelizmente O Charizard Arte Especial Vamos colocar as cartas ali Ó então nessa última Booster Box Veio o Artazon Revavron O Charizard X O Pidgeot Fuarte Veio o Pidgeotto Arte Especial E o Totes Creel Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tá bom 6, 6 tá bom Menos de 6 Eu já fico chateadinho Vambora Colocar aqui atrás E agora vamos para Os Triple Packs Então 4 Triple Packs Galera E as promos aqui então A gente tem 2 Pokémon de promo O Uper de Paldeia E o Palmei Que é básico Também Essas são as duas promos Do Triple Pack Quem quiser ver as promos Certinhas Galera Então o Uper é isso aqui Só pausar o vídeo Dá uma olhada E aqui nós temos O Paule também Tá bom Aí você pausa aí E dá uma olhada E ah Código para vocês Das promos Isso aí eu vou passar Do Uper Outra do Uper Outra do Uper E o Palmei Esse código aqui Quem pegar pegou Primeiro que pegar Ele já esgotou Vamos arrumar aqui Que o Pijote Caiu Pijote Busca rápida Pum Habilidade usada E vamos para o primeiro Triple Pack Galera Vambora hein Vamos lá Você viu que eu passei No sufacão Bem rápido né Espero que vocês me ajudem Também Tenha passado Se você não passou Passa agora Dá tempo Se você não deixou O like Por favor Deixa o like Isso ajuda muito Na divulgação E na avaliação Isso também vai me ajudar A trazer aqui Então o Charizard Arte especial Então conto com você Meu amigo E minha amiga Vambora Nada no primeiro pack Tipo o pack Nada Primeiro Nenhuma ultra rarinha Será? Ô louco Hetmore Nada Uau Uau E ó Acabando aqui Abri os 300 pacotes Eu vou fazer a conta De qual que veio a média Tá? Tipo de 300 300 dividido Pela quantidade de Ultra raras Que vieram Daí a gente vê a média Que foi nesse vídeo Entendeu? Então Só pra gente ter uma média Meio superficial Cara O segundo triple pack Não veio nada Caraca É muito aleatório né Triple pack Ai Não Não Vambora 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 Vai Let's go Ah galera Nesses vídeos de 300 Então não dá pra mostrar O desenho pra vocês galera Porque esse vídeo Ele tem que ficar com No máximo ali Uma hora e vinte Não sei quanto que tá Nesse exato momento Espero que esteja com menos disso E que se tiver com mais disso Vocês já sabem Que eu tenho que ainda Correr mais ainda Pra finalizar esse vídeo Isso aí por conta de métricas Do YouTube e tudo mais Vambora Vambora Let's go Clefairy Oi Não Você viu que eu tive O Charmander O Charmander Foia Galera Olha Já até rasgou aqui A colinha Vamos lá Andratini Oi Não Não veio Galera Último pacote Do vídeo Último pacote E por coincidência É o Charizard Passa um sovaco aí Vai Passa um sovaco aí Vai Passa um sovaco Só pra agilizar Agilizar aqui Sighter Dragonair Nada nos quatro triple pack Nossa Isso doeu o coração Agora galera Vamos para as contagens Tá Das repetidas E contagem no modo geral Então Das artes regulares Ultra raras Regulares Veio tudo isso aqui Vamos ver Aqui ó Vamos ver a quantidade E também o que que veio Então o Rebavrum Veio só um Mirai Don Veio só um O Rons Don Houndstone Vem só um Difícil de falar o nome dele pra mim Grandante X 1 Coraidon 1 Houndon 1 Decidouai 1 O Vespa Queen 1 só Victine 1 só E agora vem as repetidas Então vieram Dois Klauf X Dois Absoys Dois Mel Melmetal Dois Toad's Krell Dois Tiranitares Bom E dois Charizard X Tá Então bom Bom Legal Então de regulares Aqui galera 21 Ultra raras Regulares Vou deixar o Charizard Separado aqui Agora vamos para as Fuarts Vamos ver a quantidade O que que veio de Também De única E também de repetida Então Rebavrum Fuarte Ele veio Rebavrum O Pidgeot Bonitão Ele veio Um só Tiranitar X Veio Um só A Poppy A Poppy Veio Veio uma só Treinadora É difícil Nessa coleção Então veio só Uma E aí Caramba Olha isso A única Fuarte Repetida que veio Não na verdade Única não Deixa eu colocar Esse para trás Aqui que na verdade É esse bichinho Que tava trolando Ele veio Uma Duas Três Três Só Tem certeza É acho que foram Três mesmo Então três da Glimora E aí Dois Charizard Ex Fuarte Isso foi bom Isso foi muito bom Porque o Charizard Poderia não ter vindo Ou ter vindo só um Como as outras Fuartes Que a gente viu Então isso foi legal Então foram nove Fuartes Separei o Charizard De novo aqui Agora vamos para Artes especiais Então o Leonel Chonk O Gloom Que eu achei bem bonitinho Esse aqui O PJ A gente conseguiu todos Galera A grade evolutiva Pidgeot O Pidgeot X Veio a Pop Treinadorinha Veio agora repetidas O Vavrum Vieram dois O SQ Vieram dois E Palafim Vieram dois também E Nine Tales A top 10 De umas cartas mais raras Também vieram dois Galera Então ao todo 14 Artes Especiais Agora secretar As raras aqui Galera Como eu falei Tem três na coleção Só vieram três No modo geral E vieram um de cada Então isso foi ótimo Para a minha coleção Artazon Energia básica E o Charizard X Tá Então já estou com a coleção Completada aqui De douradas Né De cartas douradas Maravilhoso Então ao todo galera Se a conta tiver certa Que eu vou refazer aqui Foram 47 Ultra raras É 47 mesmo Refiz a conta aqui Tá certinho E aí então galera 300 Dividido por 47 Vai dar uma Ultra rara A cada 6 a 7 pacotes Tá bom E esses aqui Foram todos os Charizard Que a gente conseguiu Então Separei bonitinho aqui Peraí que o O outro aqui ficou errado Então ó Dois Aqui regulares Dois Fuarts E um secreta Não veio Então a arte especial Galera Mas Durante a semana Eu vou estar abrindo Versos Vou estar abrindo Triple Pack Quadri Pack E sábado que vem Mais 300 pacotes Galera De Elite Trainer Box Vamos forçar Esse Charizard Vim E mais de uma vez Inclusive Espero que você tenha gostado E sobrado um pouquinho Do seu lanchinho Se quiser mandar pra mim Eu tô aceitando Que eu tô com fome Galera Obrigado pelo apoio de sempre Deixa o like Se você não deixou ainda Isso ajuda muito Na divulgação e na avaliação Muito obrigado Mais uma vez Epic Game Por ter proporcionado Esse vídeo aqui Fazer ele acontecer E claro Você também Com comentário Compartilhamento Like Ajuda demais Esses vídeos Acontecerem também Tá bom Beijo no coração Fica com Deus E nossa jornada Atrás do Charizard X A arte especial Continua É